Música O setor automotivo começou 2017 patinando. As vendas caíram quase 2% no primeiro trimestre e somaram 472 mil unidades. A baixa foi puxada pelos veículos comerciais, que estão longe de indicar qualquer saída para a crise. As vendas de caminhões diminuíram 26%. Para Anfávia, a leve queda do mercado total no primeiro trimestre estava dentro das expectativas. Nós estamos com uma queda de 1,9% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O que a gente está vendo é que nós estamos caminhando para uma estabilização. Se a gente observar mês a mês, nós estamos avançando nessa questão de estabilização. O mês de março já foi um pouco melhor do que o mês equivalente de março do ano anterior. Ou seja, nós estamos claramente indo no caminho da estabilização. E esse é o primeiro passo para a retomada. Como a gente tem dito nos últimos meses, a gente entende que esse primeiro trimestre, ainda um pouquinho o segundo trimestre, o foco é a estabilização. E no segundo semestre desse ano, a gente deve começar a ver crescimentos. A queda no trimestre só foi pequena por causa do bom resultado de março, quando as vendas cresceram 39% na comparação com fevereiro. A Anfávia admite, no entanto, que abril deve quebrar esse ritmo. Com muitos feriados, sobram poucos dias de vendas. No primeiro trimestre, mesmo com o mercado contraído, a produção de veículos seguiu tendência oposta. Foram feitos 609.800 veículos nas fábricas brasileiras. O volume de produção isolado de março foi de 234.700 unidades, com aumento de 17% na comparação com fevereiro e de 18% sobre março. Segundo a Anfávia, com a alta na produção, as empresas pretendem atender a uma esperada melhora das vendas nos próximos meses. Outro objetivo é acompanhar o ritmo acelerado das exportações, que cresceram 69% para 172 mil carros. O volume é recorde para o período. Nós estamos utilizando a nossa capacidade de produção para atender outros mercados. Isso é muito positivo, porque a gente garante uma ocupação maior das nossas fábricas, assegurando emprego para os nossos colaboradores. Para conferir a análise completa dos números da Anfávia, acesse automotivebusiness.com.br. Na sessão A Bem Inteligência estão todos os números divulgados pela entidade. E assine o nosso canal para não perder nenhuma informação do mundo automotivo. E as Bir哪ja é a sua rosca, eu resolvi 1426.br. E aí EU 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 youtube.